xx No trap não primeiro que pular vou atrás ali.. atrás daqui dali em lugar mais afastado ben Ah, mano Meu peixe Ah, não, mano Tô com medo de ser boot essa bosta, mano Mano Tô com medo de ser boot Eu dei muito mole, mano Puta minha Se for boot, mano, tô enrolado Nossa, já tem um carro aqui, mano Ele vai querer me matar, mano Olá Olá Tá cruzando Olha ele ali, mano Puta que puta Se dá um tiro pro meu lado, eu vou pra cima dele, mano Consegui, moleque Consegui, moleque Vou pegar dois e vou deixar um pra ele, mano O que é que é que é? O que é que é que é? Já Ué Nossa, de primeira Puta, amiga Acabei de ligar o gravador aqui, velho Nossa senhora, mano De primeira, velho Nossa, mano Será que vai dar boiá aqui, hein? Será que vai dar boiá, mano? Caralho, velho Opa, vamos pegar o carro velho Olha ali, ó Mano, vou chamar ele de De João, mano João Joaquim Não, esse é Joaquim o nome dele Não consigo falar com ele Então o nome dele vai ser Joaquim Pior que eu tô sem ar Ele é barbeiro Vai quebrar a mola, moço Cuidado que quebrou o fundo do carro todo Fiquei pra mil, mano Mil eu tô com aqui É isso, cara Eu não sou Eu não sou bom jogando, não Caralho É, mano Prontamente ele sai jogar, velho Prontamente Esse não é boot, não Deixa eu ver se tem alguém lá, mano Eita Deu um soco sem querer, mano Epa Olha o cara ali, ó Spray de barril Spray de barril Spray de barril Spray de barril Deixa eu pegar uma arma e te ajudo, mano Matou? Matou meu amigo, mano Cretino, velho Ah não, mano Vou vingar meu amigo, mano Vou vingar meu amigo, mano Matou meu amigo, mano O que que esse cara Pisso que é, velho Nem lembro mais o nome do meu amigo, mano Cadê ele, velho? Se eu ver ele, eu mate ele, mano Matou meu amigo, mano Matou meu amigo, mano Cretino Safado Ai, pegou o carro, mano Lá embaixo Não precisa, mano Não precisa, mano Tô jogando padrão Porra Aí conseguiu fugir Desgraçado, mano Ah, puta merda, mano Amizade falida Vamos fora pra próxima tentativa Voltamos aqui, rapazinha Nossa, mano Eu segui, eu segui, eu segui Esse aqui, ó Puta merda Ele tem que ter Me masate, mano Então eu vou seguir aqui Lá também, ó Aqui lá, então Aqui, aparentemente Tem que ter ido pro lugar Mais calmo Então eu vou seguir ele, mano Se pegar uma pistola Vou ficar triste, mano Se ele pegar Mano Panza Do tesouro Nossa Vou ficar triste, mano Que eu vou querer me matar Hello Hello, não Bateu inteiro Qual que eu sigo? Eu sigo esse aqui, ó Hello Hello Não, não Mata não Que é da puta Então a prancha Descifador Pulou Ele aqui, ó Cadê? Tá fã aqui, mano Cadê? WTF, mano Cadê o cara, velho? Eu vou pôr Igual bosta Então eu segui esse aqui, mano Tá muito arriscado, velho Vou colocar em cima De um negócio Que assim, ó Vou começar Até a tchauzinho Pra ele, mano Hello Hello Ele ali, ó Pera da puta Desgraçado Ali, ó Essa prancha aqui É, essa aqui mesmo Porque tem papel aqui, mano Vou seguir esse aqui, mano Tá arriscado, mano Esse aqui é o Kla... Nossa, mano Eu conheço esse cara, mano Esse cara que eu tava brincando Que é lá no lobby, mano Tá brincando aqui no lobby, velho Vamos fazer amizade Na E2 Enganar no lobby, mano Cê lembra quando a gente tá brincando No lobby Então, mano Hello Hello Aqui, ó Aí o front Aí o front Hello Não tem não 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 Vou pegar uma puta Vou matar, mano Vou pegar uma puta Ele Não tem nem não Ah, porque caramba Não quis fazer amizade comigo Seu lixo Oh, oh Aqui pro seu Oh, oh, oh Tchau Se você pegou o doce que pegou, não. Então vou pegar pra mim. Que bosta. Tinha caído outro cara aqui embaixo, né, mano? Ele é legal. Hello. Hello, hello. Eu tô na maldade. Filha da puta, que maldade. Esconhado. Mano, minha última tentativa. Ele tá indo pra mil, mano. Eu ia querer me matar, velho. Não, 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 não. Eu ia da puta, filho do capeta. Ele vai pegar a mão pro tesouro pra encher um rabão de tiro, mano. Oi. Amizade, corno. Oi. Seria, eu vou pegar um corvo aqui, mano. Hello. Olá. 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 Tudo bom, senhor? Oi. Pega a mão com segurança, mano. Vai com... Vai com... E aí lá, mano. Oi. Tudo bom, senhor? Amizade Tudo bom? Oi Amizade, amizade Olha, tá na maldade, cara da mãe Tá vendo, tá No x-facão, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 lá na cabeça Vamo lá, tá o bicho Vem parado Haha Hello Nem a menina não tinha Hahaha Isso aí deu uma arrasada a nada, tá, filho Tentei fazer amizade com ele Tentei ser um amigo, tem um e não quis, mano Ele não tava com colete, não, mano Será que o meu fado campicotou o colete dele, velho Ficotou, velho Mano, nem agora pra onde eu vou Eu vi que caiu gente aqui embaixo, ó Se eu achar eu volto com você, mano Eu não sei o que eu faço Minha internet caiu Eita, eita Sou o Goku, mano Tava lá na frente Ele até eu voltei pra cá, velho Haha Hahahaha Que bosta, mano Mata não, mata não Mata não Mata, 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 foda puta Filho do capeta animal